Salmo 58 Hino de Davi ao regente do coro com a melodia de Não Destruas Será que vocês, autoridades, dão sentenças justas? Será que julgam com justiça as pessoas? Não, vocês só pensam em fazer o mal e cometem crimes de violência no país Os maus passam a vida praticando o mal Desde o dia em que nascem, só contam mentiras Estão cheios de veneno, como as cobras Tapam os ouvidos como uma cobra que se faz de surda Que não quer ouvir a voz do encantador de serpentes Oh Deus, quebra os dentes dos maus Oh Senhor Deus, arranca os dentes desses leões ferozes Que os maus desapareçam como a água derramada na terra Que sejam esmagados como a erva que nasce no caminho Que se derretam como o caracol na lama Que sejam como a criança que nasce morta Que nunca viu a luz do sol Antes que os maus percebam o que está acontecendo Serão cortados como um mato Enquanto ainda estiverem vivos Deus, em sua fúria terrível, os expulsará como um sopro Os bons ficarão contentes ao verem os maus sendo castigados Os bons lavarão os pés no sangue deles E as pessoas dirão De fato, os bons são recompensados Realmente existe um Deus que julga o mundo O Deus, ele é um Deus que julga o mundo